Abertura Boa tarde, boa tarde, gente boa de Deus, tudo bem? Eu gostaria de estar conversando com vocês, passando alguns videozinhos curtos, né? Que compõe a quarta parte da nossa disciplina, chamada a estrutura do sermão. Nós estamos aí na reta final do nosso curso, já passamos alguns conceitos em sala. Todo esse material que eu estou dividindo com vocês está absolutamente mais completo, digamos assim, na nossa apostila base, né? Tem lá toda a descrição mais detalhada do que eu vou falar pra vocês aqui no vídeo. Também tem nos slides, enfim. Então tem material aí à vontade pra você pesquisar. O meu objetivo aqui é somente a gente conversar de uma forma breve, né? Como eu disse a vocês, vídeos curtos, sobre cada item que estrutura essa quarta parte da nossa disciplina, que é a estrutura do sermão, né? E eu quero começar falando sobre o título, né? O título é o primeiro item daquela estrutura homilética, não é? Que passamos em sala e que disponibilizamos em material. O título é o primeiro item, né? O que é o título, né? O que é o título? O título, como a gente já vem conversando, ele é uma premissa curta, não é? E ele tem, ele funciona como uma espécie, digamos assim, de um chamativo, não é? Essa é uma das grandes características do título. É onde a gente atrai a atenção do ouvinte, atrai a boa vontade, atrai a atenção das pessoas, a curiosidade, né? Com relação àquilo que eu quero falar, aquilo que eu quero introduzir. Daí a importância de o título ser bem escolhido, né? Ser bem pensado, ser bem refletido, né? No entanto, uma coisa que eu diria assim, logo de saída a todos vocês, o seguinte. O pregador, na verdade, ele não deve se ocupar com o título no início do preparo do seu sermão. Então, apesar de ser o primeiro item, conforme nós estamos mencionando aqui, mas o pregador não deve ter essa preocupação logo de imediato. Assim como a introdução também, né? Não é algo que a gente deva se preocupar logo no início, né? É um dos últimos assuntos a ser preparado, assim como a introdução, já que são elementos, digamos assim, preparativos, né? O que é o título, gente? O título é o nome do sermão, né? E ele é necessário porque ele auxilia o pensamento do pregador na pregação, né? Ele auxilia também, eu diria, a própria congregação a entender o que o pregador quer dizer. Então, como eu lhe disse, é bom que o povo saiba para onde vai caminhar, para onde está indo. Daí, a grande importância do título, daí a grande relevância, né? Do título da pregação. E quais as características que esse título, ele deve ser? Como o título deve ser elaborado? Quais são as características que um título deve possuir? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, o título, ele deve ser interessante, ele deve ser atraente, né? Para quê? Para poder despertar a atenção dos ouvintes, né? Então, para ser interessante um título, ele deve relacionar-se, por exemplo, com as situações específicas e as necessidades das pessoas que ouvem o sermão, né? Eu diria que ele deve ter, em segundo lugar, uma relação com o tema do sermão, né? E também com o texto bíblico. Então, o título, ele deve ter uma relação com o tema e também com o texto. Essas três coisas, título, tema e texto, elas devem estar interrelacionadas, né? Interligadas para que faça sentido as pessoas. Uma terceira coisa, o título, ele deve ser decente, né? Deve ser digno. Eu penso que devem ser evitados títulos que são rudes, né? Que, às vezes, causam uma certa apatia, né? Títulos que são rudes, às vezes, até ofensivos, né? Demais. Eles podem causar uma certa apatia, uma certa distância, né? Ao invés de trazer, a gente distancia o ouvinte daquilo que nós temos para falar. Uma outra característica do título que a gente pode pensar, o título, ele deve ser preferencialmente breve. Deve-se lembrar da diferença entre título e tema. O tema é mais longo, ele traz o núcleo do sermão, o assunto do sermão. O título, ele só é um enunciado. Então, ele é mais curto, até porque nós não podemos colocar, alocar elementos ali acerca dos quais também nós não vamos falar, não teremos tempo para tratar. E a introdução e o tema, ele já vai expressar, né? Aclarear melhor aquilo que você tem para poder falar, né? Então, o título, ele também, ele precisa estar relacionado diretamente com aquilo que você vai falar, não é? Então, só lembrando que o título, ele pode ser extraído das próprias palavras do texto, né? Nesse caso, o sermão textual, ele precisa ser extraído do próprio texto, né? Ou simplesmente inspirado nele, não é? Como, por exemplo, o sermão temático, onde a gente tem um tema, e aquele tema, então, vai fornecer o texto bíblico, né? Podemos também, a semelhança do sermão expositivo, um texto que gira, não é? Em torno daquilo que você vai falar, então, o seu título está girando em torno desse texto bíblico, girando em torno daquilo que se pretende falar, que se pretende ministrar. Mas, independente do sermão, da classificação do sermão, se é textual, expositivo ou temático, é importante que se saiba, que se tenha em mente, que o texto precisa ter uma relação intrínseca com aquilo que se vai expor, com aquilo que se vai falar, com aquilo que se vai ministrar, né? Uma outra coisa também que nós poderíamos dizer a respeito do título é sobre a questão dos títulos interrogativos. Títulos interrogativos, eles são excelentes, chamativos, para atrair a atenção dos ouvintes, né? Geralmente, o título que vem sob uma perspectiva interrogativa, as pessoas, elas querem... Isso se desperta uma curiosidade para as pessoas querer saber o desfecho, saber aonde é que aquela pergunta vai culminar ou vai levar, quais são os caminhos que aquele pregador vai percorrer. Então, enquanto aquela pergunta titular não for respondida, e ela vai sendo respondida ao longo do sermão, até a sua conclusão, a gente tem um grande aliado ao nosso favor, que é a interrogação, porque isso, de fato, é algo que prende. Uma outra coisa também, o fato de se dar, digamos assim, um título à mensagem, ajuda o pregador a ele não se perder na pregação. Isso é muito interessante, porque vira e volta, por exemplo, o pregador pode citar o título e voltar no assunto que ele começou ministrando, né? E assim fazendo com que o pensamento dos ouvintes estejam alinhados com o dele, com aquilo que ele vai falar. De repente, o pregador, ele bobeou lá, ele se distraiu e ele se perdeu, né? E o título, ele tem em mente, ele citar o título, ele tem clareza do título, faz com que esse pregador retome o seu pensamento, ele retome a sua linha de pensamento, aquilo que ele estava ministrando. Então, isso é importante, né? É interessante também. E poderíamos também dizer, a respeito do título, que o título, ele faz o público obedecer logo de início a linha de pensamento do pregador. E facilita também a compreensão para se entender onde que o pregador, ele quer chegar, né? Bom, gente, vamos lá. As qualidades de um título. Em primeiro lugar, o título, ele precisa ser claro, clareza. É uma boa qualidade, né? O pregador deve permitir que o ouvinte saiba o que vai ser tratado, como já contamos. Então, quanto mais claro for o título, maior também será a compreensão e a percepção do ouvinte, né? O ouvinte terá uma percepção maior do assunto que está sendo tratado. Então, novamente, aqui, quero ressaltar títulos complexos, títulos que são difíceis, títulos que são obscuros, né? Títulos que são ambíguos, né? De difícil, palavras muito difíceis, não é? Enfim, isso trabalha contra o entendimento do ouvinte, né? Então, por exemplo, um pregador, ele assume o púlpito e ele, de repente, quer falar, quer dar uma palavra, quer dar um estudo bíblico sobre a Trindade, não é? A Santíssima Trindade, aí ele vai e anuncia o seu título. Eu quero falar sobre a ubiquidade do transcendente, não é? Esse tipo de título, esse tipo de abordagem, né? Isso repele, isso afasta e a gente tem que procurar falar uma linguagem que todos possam compreender. Lembrando do conselho de Spurgeon, né? Se tiver um príncipe na plateia e tiver também uma criança, fale como se fosse a criança. O príncipe também entenderá, não é? Uma outra coisa, o título precisa ser específico, né? Ou seja, ele não deve ser genérico. Um exemplo, a salvação. Poxa, mas salvação, que viés da salvação? O que eu vou falar da salvação? Não, eu vou falar sobre Deus. Sim, mas Deus, mas o que eu vou falar de Deus? Sobre o que eu quero falar de Deus, né? Não, eu vou falar sobre o universo. Sim, mas perceba que essas são palavras que comportam uma gama de possibilidades. Você quer ver uma outra coisa também? A questão da brevidade, né? O título, como eu disse aqui no início, ele deve ser sempre mais curto do que o tema. E por que isso, gente? Porque a gente precisa ter em mente que, às vezes, enunciando um título longo, nós podemos passar a impressão de que a pregação também será longa. E logo de imediato, às vezes, causar uma distância do auditório, dos ouvintes em relação àquele pregador. E também o pregador deve ter sempre aquele cuidado de não fazer enunciados acerca dos quais ele não terá tempo, ele não tratará. Então, quanto mais específico, quanto mais breve, de preferência, sempre melhor, sempre mais adequado. Uma outra característica também do título é a relevância, né? O título, ele deve ter relação com a vida do povo. Vamos pensar aqui. Imagine qual o título seria melhor se eu dissesse para você, hoje nós vamos falar sobre a vida de José. Ou seria melhor se eu falasse assim? Eu quero falar sobre a fidelidade que nós, como jovens, ou a fidelidade de um jovem crente. Qual é a fidelidade que um crente deve ter a Deus? Ou então, imagina, eu vou falar sobre Abraão, como Abraão se portou. Ou então, eu, na mesma perspectiva, vou falar, por que devemos obedecer a Deus? Repare que nesses dois exemplos, a segunda resposta, ela se torna mais atrativa. Por quê? Porque o seu apelo se aproxima mais do povo, né? Cria-se, na verdade, uma relação de identificação, tornando o assunto, certamente, mais interessante. Então, é uma coisa aí para a gente estar levando em consideração, pensando uma vez que o título, ele é um grande chamativo, e ele também, ele deve ser atraente, não é? E não repelente. Uma dica também importante, que a gente pode finalizar com ela, seria a seguinte, evite títulos que sejam, digamos assim, negativos, títulos negativos, não é? O que seria títulos negativos? São aqueles títulos que se apresentam, por exemplo, como inadequados, né? São títulos que, às vezes, ele se apresenta como até mesmo grosseiros, né? Em algumas situações, ou títulos que são genéricos demais, como nós falamos aqui, vagos demais, não é? Títulos desinteressantes. Essas adjetivações, ela pode entrar na categoria de títulos negativos. O título, quanto mais preciso, positivo, não é? Que desperta interesse, é uma grande ferramenta, um grande aliado para você, hermeneuta, para você, exegeta, para você, um teólogo da proclamação do Evangelho, né? Então, nós podemos sintetizar o conceito de títulos negativos, dizendo que são aqueles títulos, os quais, digamos assim, eles não provocam um efeito positivo nos ouvintes, Esses títulos são títulos negativos. Por quê? Porque eles acabam sendo inóculos, né? Vazios, sem sentidos, né? E em algumas situações, até mesmo contraproducentes, às vezes o título se torna repelente, né? Então, eu finalizo com essa dica, espero que tenha ajudado. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!